Olá, eu sou a Silvana do Estaleiro de Ipolo, um estaleiro espanhol que está em parceria com a Yama já há 14 anos. Temos aqui seis da nossa variada gama, que são 13 modelos. Decidimos este ano fazer uma pequena aposta no interior do barco e colocamos os barcos um bocadinho melhores para quem os usa, com teca, sintética. A grande vantagem dos nossos barcos, além da relação preço-qualidade, é a estabilidade. Dentro do seu segmento, um barco de Ipolo é o melhor barco para navegar.